No referencial cartesiano da figura 3 está representada a parte da função f definida por y igual a 10 sobre x, com x maior do que zero. Sabe-se que o ponto P pertence ao gráfico da função f. Os pontos A e B pertencem ao eixo das abscissas. O ponto C pertence ao eixo das ordenadas. As abscissas dos pontos B e Q são iguais. As abscissas dos pontos A e P também são iguais. Portanto, isto aqui é uma rete vertical. Qual é a área do retangulo OAPC? OAPC. Deixe-me cá ver. OAPC. Portanto, eu quero saber a área deste retangulo que está aqui assim. Certo? A área deste retangulo. Mais uma escolha múltipla. Muito bem. Vejamos só. Como é que eu calculo a área de um retangulo? A área de um retangulo vai ser igual a quê? A comprimento vezes a sua largura. Ok. Isto que está aqui, esta distância, que vai daqui até aqui, vai ser o quê? Vai ser o seu comprimento. E isto que vai daqui até aqui, o OA, certo? Vai ser a sua largura. Quanto é que vale aqui este comprimento? Este comprimento, ok? Estão a ver aqui o ponto P. Isto aqui vai ser o quê? Vai ser o Y. Eu não sei quanto é que é. Quanto é que vale este comprimento de OA? É assim, o ponto A, estão a ver aqui, tem de abscissa X. Eu não sei quanto é que é. Portanto, eu sei que o meu comprimento aqui vai ser o quê? Estão a ver, isto aqui começa, tem aqui este ponto que está na origem, certo? Então, o comprimento vai ser igual a quê? Vai ser igual a Y vezes... A largura vai ser o quê? Vai ser X. Ok, então, isto que está aqui vai ser a área do meu retângulo, certo? Reparem-se, nós já tínhamos falado aí atrás. Portanto, este gráfico que está aqui pode identificar isto que está aqui em uma hiperbole. Sendo uma hiperbole, estou a falar aqui numa situação de proporcionalidade inversa. Em que a expressão analítica é igual a YK sobre X. E para calcular o K, eu já sei que é Y a multiplicar por X, certo? Reparem-se, então, significa que Y a multiplicar por X vai ser igual a K. Vai ser igual a K. Reparem-se, este gráfico tem a seguinte função, Y é igual a 10 sobre X. Y é igual a 10 sobre X, então, Y a multiplicar por X vai ser igual a 10. Então, eu sei que isto que está aqui vai ser o meu K. Logo, daqui eu posso concluir que a área do meu retângulo será igual a 10. Então, a opção quente será a opção B.